Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Santander visa o dobro de pontos por um ano adquirindo os novos cartões Santander Elite, Unique e o Limited. Exatamente isso, o dobro de pontos por um ano. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limited de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí ó, os dois ali ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limited, o Visa e o Master. Abraço para todos aí ó. Gente, o Santander e a Visa lançam uma promoção Santander o dobro de pontos por um ano. Adquirindo os cartões Elite Visa e Unique Visa Infinity, o Limited Visa Infinity, você pode ganhar o dobro de pontos. Vamos conhecer a campanha, a promoção Visa e também Santander. Santander, o dobro de pontos por um ano, uns chamam de oportunidade a gente de um bom negócio. Participe da campanha, ganhe o dobro de pontos durante um ano na esfera com seu novo cartão Santander Visa. Peça seu cartão Santander Elite, Unique ou Limited Visa entre os dias 24 de maio a 24 de junho de 2021. Cadastre-se no VIDE Visa com seu novo cartão Santander Visa físico ou online até 24 de julho de 2021. Concentre suas compras no seu novo cartão para aproveitar o dobro de pontos no esfera. Cartões Santander Elite Visa, cartões Santander Unique Visa e cartões o Limited Visa Infinity. Período da campanha de 24 de maio a 24 de junho. Vamos ver agora a quantidade de pontos que eu posso ganhar por cartão do Santander. Ganhe o dobro de pontos na esfera por 12 meses. Confira o total de pontos a cada dólar gasto durante o período promocional. Cartão Santander Elite Visa, 3 pontos por cada dólar gasto. Cartão Santander Unique Visa Infinity, 4 pontos a cada dólar gasto. E cartão Santander Limited Visa Infinity, 4,4 pontos a cada dólar gasto. Lembrando que a promoção é do dia 24 de maio a 24 de junho. E você tem até o dia 24 de julho para cadastrar na promoção VIDE Visa. E você será avisado por SMS ou por e-mail da campanha que você vem sendo contemplado aos pontos em dobro do Santander. O benefício dos pontos em dobro entrará em até 60 dias após o cadastramento junto à campanha. Agora vamos ver as dúvidas que podem acontecer junto à campanha. Aqueles cadastrados no VIDE Visa que entre os dias 24 de maio e 24 de junho de 2021 contratarem o cartão Santander Elite ou Unique ou Unlimited dobrarão os pontos normalmente recebidos no programa Esfera pelo período de 12 meses. São elegíveis todos os cartões Santander Elite Visa, Santander Unique Visa Infinity e Santander Unique Visa Infinity emitidos no período de 24 de maio a 24 de junho de 2021. Ao cadastrar no cartão Santander Visa elegível no VIDE Visa até o dia 24 de julho de 2021, o participante terá direito ao dobro de pontos normalmente recebidos no programa Esfera durante o período de 12 meses. O benefício entrará em vigor até 60 dias após a data do cadastro do cartão elegível no VIDE Visa. Esfera é o programa de recompensa exclusivo para os clientes Santander. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Tá aí pra vocês a promoção vai de Visa Santander, junto aos cartões Elite Visa, o NIC Visa Infinity e o Limited Visa Infinity. Lembrando que quem já é cliente do banco e já tem esses cartões, não terão os pontos em dobro. A promoção é apenas para os novos clientes que solicitarem os cartões durante o período de 24 de maio de 2021 a 24 de junho de 2021. Portanto, tem 30 dias para solicitar os cartões Santander Elite, o NIC e o Limited para solicitar a campanha, para participar da campanha e cadastrar no vai de Visa. Lembrando que o cartão Santander Unlimited, você só solicita diretamente nas agências do Santander, sendo cliente Select ou Private Bank. Já o cartão Unique Visa Infinity, você pode solicitar sendo cliente Van Gogh ou Select. E já os clientes Elite, pode solicitar através do Van Gogh e também do Select. E se você não for cliente do banco, você também pode solicitar o Elite através do site, por esse link que tá aqui, clique aqui. E também o Unique, também para não correntista. Se você for cliente varejo do Santander, é possível solicitar também, caso esteja disponível para você, junto ao EI ou com o seu gerente. Ou seja, os clientes de varejo não correntista Van Gogh, pode solicitar os cartões normalmente até a versão Unique. Já para o cartão Unlimited, você precisa ser cliente Select ou Private Bank do Santander, tá certo? Tá aí a promoção do Santander, um ano de pontos em dobro para novos clientes Santander. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.